Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse vídeo sobre relações internacionais aqui no YouTube do Zona Curva. Eu sou a Giovanna Branco, eu sou mestre em relações internacionais e pesquisadora de cultura e política externa da Rússia e hoje eu separei alguns temas aqui que aconteceram recentemente para falar com vocês. Mas antes do vídeo começar, não deixe de se inscrever aqui no canal do Zona Curva para você acompanhar esse programa, mas também todos os outros conteúdos que são produzidos por aqui e também não deixe de curtir e deixar o seu comentário caso você queira fazer alguma pergunta ou alguma sugestão. Hoje eu vou começar falando sobre um tema histórico. Normalmente eu trago aqui notícias, né, coisas que aconteceram mais recentemente, mas eu acho que essa data que foi marcada recentemente é também muito importante e nos traz debates muito interessantes, que é o aniversário de 78 anos dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Lá em 1945, no dia 6 de agosto, os Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas sobre o território japonês, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Esse episódio foi a primeira vez em que um país utilizou o armamento atômico contra uma população civil, foi a primeira e única vez que a gente teve um evento nesse tipo e desde então a gente nunca mais utilizou armas nucleares, justamente pelo seu alto poder de destruição. Lá naquele momento, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e o Japão eram inimigos, a Alemanha nazista já havia sido derrotada e o Japão era o único que continuava lutando ao lado do eixo, né, dos países do eixo. E os Estados Unidos e os outros países aliados queriam, de alguma forma, impedir que o Japão continuasse resistindo sozinho nessa luta. E aí, de forma unilateral, o governo norte-americano decidiu empregar esse uso de armamento atômico como realmente um golpe final para que o Japão não tivesse mais motivos para resistir e, de certa forma, o obrigasse a se render e a terminar a Segunda Guerra Mundial, que foi exatamente o que aconteceu. Então, essa expectativa norte-americana, de fato, se transformou em realidade. Então, nesse último domingo, no dia 6, a gente marcou 78 anos desse bombardeio, dessa data, querendo ou não, do próprio fim, né, da Segunda Guerra Mundial, que muitos entendem que terminou justamente nesse momento em que os bombardeios acontecem. E por que a gente entende que a Segunda Guerra Mundial acaba ali? Embora a gente ainda tenha mais alguns acontecimentos depois, que, inclusive, são muito bem reportados, né? Acaba ali porque o uso das armas nucleares, além de ser uma grande surpresa naquele momento, porque, de novo, era um armamento novo, que tinha sido desenvolvido há pouco tempo, que ninguém tinha exatamente a noção de qual seria o nível de destruição. É claro que os cientistas calculavam como isso aconteceria, mas é muito diferente a gente olhar as coisas de forma teórica e realmente colocar na prática, né, no mundo real, qual o efeito realmente daquele bombardeio. Isso foi uma surpresa para a época, foi algo que extremamente comentado em todo o mundo, inclusive os aliados dos Estados Unidos ficaram muito assustados com aquele tipo de destruição e isso foi necessário, inclusive, que os Estados Unidos avisassem os seus aliados, principalmente a França e o Reino Unido, antes que isso iria acontecer, para que eles no futuro não vissem isso como uma ameaça, né, dos Estados Unidos sendo esse país nuclearizado, mas ainda assim gerou grandes incômodos internacionais, por conta da destruição humanitária, obviamente, nós temos um número em torno de 110 a 210 mil pessoas que morreram no momento do bombardeio, mas se a gente comentar e começar a contar os números de mortes de dias e semanas depois desse acontecimento por conta de, né, consequências desse bombardeio atômico, como, por exemplo, a própria radiação que foi liberada ou, por exemplo, fome, um monte de outras questões que também levaram à morte de mais milhares de japoneses, esse número se torna muito maior e muito mais assustador. Então, hoje, por exemplo, nós temos acesso a um conjunto de fotografias, de vídeos mesmo, né, que foram feitos no momento do bombardeio. ...clame to show the atomic bombing of Hiroshima, Japan. The world's first atomic bomb. 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 But none of these are the bomb they called Little Boy. E até hoje é uma questão realmente assustadora para todos nós. Então, aquele foi o primeiro e único, a primeira e única utilização de armas nucleares nesse porte contra uma população justamente por ser um evento avassalador na política internacional. Inclusive, as relações internacionais mesmo, enquanto um campo acadêmico, se dedicam muito a entender o uso de armas nucleares e os seus efeitos na política internacional. E eu acho que é por isso que essa data também se torna muito relevante para a gente relembrar. É óbvio que a gente tem que relembrar também a questão humanitária para o Japão naquele momento, que era um país que já estava praticamente se rendendo na Segunda Guerra Mundial, que, de fato, ainda continuava com algumas frentes de batalha, mas sem o apoio da Alemanha, que já tinha sido derrotada pouco antes, ele não conseguiria mais suportar sozinho por muito tempo. Então, existe essa outra condenação também referente ao uso dessas armas, porque para além de ser imoral utilizar um armamento tão destrutivo assim contra uma população desarmada, civis, é também uma questão de utilizar esse tipo de armamento e dar esse tipo de recado a um país que estava praticamente rendido naquele momento. Então, essas duas coisas aqui me trouxeram para falar sobre esse evento histórico, sobre esse aniversário que precisa ser relembrado por esses todos os motivos que eu comentei aqui, e talvez outros mais. E apesar de atualmente a comunidade internacional ser muito eficiente em ser contra o uso desse tipo de armas nucleares, em se manifestar e dizer o quanto que isso é absurdo, por exemplo, quando houve uma discussão sobre a Rússia utilizar armas nucleares táticas, que são armas nucleares menores, pequenininhas, contra a Ucrânia, por exemplo, vários países rapidamente se prontificaram dizendo que isso seria um absurdo, seria uma crise humanitária, que a Rússia estaria sendo imoral e que inclusive deveria ser condenada caso isso acontecesse. Então, vários países se mobilizam muito toda vez que essa ameaça nuclear aparece. Mas, curiosamente, a nossa comunidade internacional é bem menos eficiente em se manifestar contra outras crises humanitárias, outros problemas que talvez sejam muito mais presentes no nosso dia a dia, e são questões muito mais iminentes, principalmente quando a gente pensa nos países do terceiro mundo, os países mais pobres e que são e foram sistematicamente abandonados pelo norte global, pelos centros de poder internacional. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de novo, não deixem de se inscrever aqui no canal, de deixar dúvidas e comentários aqui embaixo, e assistir também os próximos vídeos que vêm nas próximas semanas. Muito obrigada e até mais!